E a Amanda Klein está descontrolada. Ela está desesperada, ela está em pânico. Sim, pede pano. Ao ponto que ela tomou uma resposta do Coronel Tadeu, que fez ela até perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Eu quero entender com o senhor qual a finalidade de manifestações que se portam na frente de quartéis generais e pedem ajuda às Forças Armadas. Eu não consigo entender. E eu continuo reforçando, Amanda. Seja a pauta lunática ou não, é direito dessas pessoas constitucionalmente ir para as ruas e se manifestar. Deixa eu fazer só mais uma perguntinha. Então, o senhor acha que essa pauta de pedir intervenção federal é lunática? O senhor entende que ela é inconstitucional? Não, eu não disse isso. Eu me referi a uma matéria anterior que eu estava assistindo, da própria Jovem Pan, aqui no intervalo, quando o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, tratou de chamar esses manifestantes de lunáticos. Então, por isso que eu citei essa palavra. Eu não vou adjetivar esses manifestantes de palavra nenhuma. Ela ficou até muda. Viu só a pé de pano? Tomou essa resposta que ficou até gaguejando. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima.